MUQUIRANAS BRASIL EPISÓDIO 2 VAMO LÁ A MUQUIRANA FELIZ E O MUQUIRANA DAS CAVERNAS BORA VER? Eu acredito que a MUQUIRANICE surgiu na faixa assim de uns 10, 12 anos porque eu já ia catar garfinho aqui próximo no aeroporto Meu nome é Marli Soares e eu sou a MUQUIRANA mais feliz desse mundo Marli Soares A MUQUIRANICE de Marli é pura alegria e sua habilidade para economizar é de outro mundo Há uns 100 anos eu tive um início de MUQUIRANICE mais forte porque eu descobri uma pessoa que vendia frutas e legumes muito barato além do que eu comprava ele ainda dava mais coisas para mim eu faço tanta economia porque já é mania mesmo minha mas eu tenho um sonho mesmo que é voltar para Nova York pela terceira vez vamos dizer isso bem e deixar bem claro A segunda MUQUIRANA que fala isso e quer viajar e tal Eu tenho vários quartos para alugar aqui tudo foi construído com a força do meu MUQUI Eu sou ajudante de pedreiro da minha própria casa justamente para economizar porque um servente de pedreiro atualmente é mais ou menos na faixa entre 80 e 100 reais Ah por enquanto tá tranquilo né Marli ganha aqui 100 reais por cada quarto que aluga além disso eu tenho um apartamento alugado que é na faixa de uns 1.300 tem um salão aqui embaixo por 1.600 reais e aqui nos fundos uns 2.000 reais mas pode variar Caraca, louco Marli faz de tudo para construir seu império imobiliário gastando o mínimo possível para isso ela conta com a ajuda do seu super boy Pode descarregar o entulinho aí, tá? Pode colocar aqui, o caminhão pode pegar você antes, tá bom? Mas é... Pera aí, descarrega onde? A gente já descarrega aqui, eu peço para os meninos levarem para você É que no... Bom, é que no caso a gente ia levar o saco de volta Eu sou o Gileno, marido da Marli Estou casado com ela há praticamente 50 anos Não tem um lugar para a gente se despejar? Depois recolhem de novo Temos, pera aí que eu vou pedir para os meninos trazerem um pé É isso que é o saco Isso, isso Que é o saco de qualquer jeito Quando eu vou na cooperativa do entulho eu despejo o entulho e trago de volta Mas vocês tem mesmo que levar o saco de volta? Sabe quanto custa um saco desse? 3 reais 3 reais 3 reais 3 reais de graça assim? O que é isso, gente? E sempre o senhor pega o saco de volta? Sempre pega o saco de volta Às vezes até pega o saco também Eu estou com uma obra contínua lá e eu vou reaproveitando Eu estou certo, até agora estou maritando Chegando no fim do mês vai 200 reais só de saco 200 reais de saco Aqui, oh! Oh, Juliano! Posso? 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 Eu gostei desse Posso levar? Posso! Fique à vontade Tem uns vasos lá na bunda Se você quiser Oh, 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 Juliano! Achei! A cooperativa de entulhos é um parque de diversão Para uma muquirana feliz que nem a Marli Juliano, achei uma cueca! Ah! Ih, aí começou, velho Nunca vi gente aqui Tão feliz no meio do entulho Olha, foi surpreendente ver esse pessoal aqui, viu? Começou a pegar a cueca do lixo, aí acabou A minha economia do banheiro é assim Meu marido toma banho Eu já fico esperta porque eu já sei que eu vou tomar banho logo em seguida Porque eu vou reaproveitar a água que meu esposo deixou aqui dentro desse recipiente É começando o giro, né? E eu tomo sentada aqui Porque com esse baldinho novamente Eu pego assim e jogo por cima de mim, certo? Então é um grande reaproveitamento de água e uma grande economia Eu vou contar pra vocês E a sujeira do marido você pega também, né? Meu Deus do céu, cara Que isso, cara? Agora, como que eu faço economia em todos os pontos e em todos os sentidos Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui é meu armazém, meu esconderijo Eu reaproveito o papel higiênico Ah, mano, começou, velho E, ó Nem parece que tá usado, ó Ah, meu Deus Vinho branquinho, gostoso Vinho branquinho, gostoso Ó, deixe-se, sem duvidar Até gostou Nossa, cara Reutilizar papel higiênico Que que todo muquirana cheira as nojeiras, velho? Caraca, mano Realmente atinge o nível máximo de muquiranice E agora, ultimamente, eu também tenho reaproveitado esse mesmo papel Para limpar o fogão As vezes Ai, velho Os papel tudo amarelo, velho Que ela toma Que passam dos limites Eu faço uma fritura Fica tudo sameado de gordura Aí, o que que eu faço? Eu pego o que eu usei no número 1 Ou seja, todas as bactérias que tinha lá no banheiro Tá levando pro fogão Limpo a chapa do fogão Jogo fora E depois Eu faço a higiene do fogão de uma outra forma, né? Que é a forma que todo mundo faz Mas Eu tiro o grosso do fogão Usando esse papel que eu usei o número 1, né? E eu não ligo Nossa, velho Aí, mano Já perdeu a linha Já perdeu a linha, senhora, velho Aí não dá, né, mano? Pelo amor de Deus Pô Não, inacreditável, cara Pô, não dá, mano Go Todo Mukirana tem sua habilidade especial Preparem-se para o superpoder de Marli Respira, gente Dentro desse armário tem uma coisa muito significativa pra mim Que seriam as minhas 200 calcinhas Que eu já peguei de mulheres falecidas Mas a mais significativa é a primeira Porque a primeira a gente nunca esquece Meu Deus É a calcinha da mãe dele Nossa, velho A primeira Perdeu a linha total, mano Eu achei que ela era normal, mano Uma coisa, né? E foi assim que eu comecei Minha sogra faleceu Eu fui na casa dela Após o enterro E catar alguma coisa, né? Eu tinha o direito também, né? Da parte dele No retorno do velório O pessoal vai pra casa Tomar cofézinho e tal O que que ela faz? Ela vai fuçar Eu nunca esqueço Eu entrei lá assim De pezinho assim Fui procurar A geladeira não tinha mais O fogão já tinha carregado A máquina de lavar já tinha levado Aí eu fui pro quarto A hora que eu abri a cômoda Tava cheio de calcinha As calcinhas ninguém levou E cada calcinha dessa Sabe quanto custa uma coisa? Ainda mais de 30 reais Calcinha boa mesmo assim Nossa, Jesus amado Pra mim É como se fosse uma homenagem a elas Toda vez que ela usa Rapaziada, não usem Roupas íntimas De outras pessoas Eu lembro da minha mãe Nada mais lindo do que estar Da mais pessoas mortas Nas duas mulheres da sua vida Não é não, Gileno? Ele não pode falar nada de mim Porque eu uso de falecido E ele também usa de falecido E eu peguei até Alguns trejeitos dela Alguns vícios dela Achando que tô ficando Mucirana de primeira linha Tá sim, né? Tá sim Às vezes eu tenho até Um pouco de vergonha Mas fazer o que? Caraca Marli é vaidosa E seu marido sabe Como deixar ela uma gata Sem gastar nada, é claro Deixando ser linda, velho Opa Aí Tava despontado mesmo Tava precisando mesmo Depois você vai ter uma Uma grande recompensa Ah, tá ótimo Nossa Ah, eu que não tinha 14, 15 anos Meu pai tinha um salãozinho de cabeleireiro Aí ele começou a me ensinar Pra eu ajudar ele Ah, cabeleireiro eu até Até concordo Que eu raspo meu cabelo também Aí, mano É uma economia da hora, né? Mas pegar calcinha de morto é foda, mano Semana Semana Com a prática que eu Reutilizar papel higiênico Pra limpar o fogão Papel higiênico Já usado, irmão Meu Deus do céu Aí perdeu totalmente a linha Vai esse bagulho de cortar cabelo É tranquilão Tranquilão Eu corto também Adquirir naquela época Eu corto o cabelo da minha esposa, né? Pra gente economizar Eu faço tudo em casa Eu pinto meu cabelo em casa Eu faço até as meshes em casa As unhas em casa Normal Fazer tudo isso economiza quanto no salão, Marli? Eu não acredito que mais de mil reais anual, viu? Tranquilão Mesmo sendo um exemplo de muquirana A Marli mantém hábitos consumistas como ir ao shopping Só que ela consegue fazer o passeio sem gastar um real Nas vezes que eu vou no shopping Que eu fico passando a mão nas coisas Sentindo o aroma dos perfumes Passando esmalte, maquiagem Eu fico mais assim rodando Assim É a minha essência mesmo Então isso só me traz alegria e felicidade Eu sou a Juliana Eu tenho 23 anos Eu sou sobrinha da Marli Mas nem sempre todo mundo tá feliz com a muquiranice da Marli Mexer no lixo não precisa Pra que mexer no lixo? Meu Deus, ela pegou um copinho Não, não Vou querer um cookie, por favor Ixi, começou a pescar Começou a pescoçar É sempre isso Ó, agora ela ataca Ficar olhando de um lado pro outro Assim Onde tem uma oportunidade pra lá fazer uma boquinha a mais Ai, dá até dor Cata o tempo aqui Ó, ó Dá até dor de açúcar Ih, que gostoso Nossa, ela atacou, velho Poxa, comida Dá pra pagar, né? Não precisa pagar do lixo Não precisa pagar dos outros Meu Deus Eu faria isso por ela Eu sou muquirana Vou continuar sendo muquirana Perdeu a linha total Eu tô em Nova York Aqui, a muquirana chegou lá, tá? New York Mano, ela nem lava a parada, mano Mano, esses muquiranas, mano Não sabem o que que é bactéria, velho Doença, mano Sei lá, mano Esse cara é de ferro, mano Véi, esse cara Será que eles nunca pegaram uma doença fazendo isso? Jesus amado, velho Enquanto a Marli sonha com seu futuro em Nova York O próximo muquirana voltou pro passado Caraca, a menina tá abocanhando Tá amassando o bagulho ali, velho Mas, precisamente, no tempo das cavernas Ué, eu nem vi pra parada Caraca Agora é outro Porto Alegre Hum, furdo Eu já gastei com academia Mas, hoje em dia, não faço mais isso Porque eu já aprendi o básico dos exercícios Das posturas Eu tenho esses pesos caseiros Que eu mesmo fiz Meu Deus Porque os pesos comprados Eles são muito caros Muito satisfatório Saber que foi eu que construí E ainda não precisei gastar com isso Meu nome é Patricio Campanha E eu sou tão muquirana Que transformei a minha casa Tá roubando, hein? Uma estufa pra plantar até dentro dela Patricio Beleza, Patricio Esse minimalista das cavernas Fez da sua casa Seu ecossistema muquirana É Meu Deus Matando mosquito Sou operador de máquinas Isso que ele aprendeu o básico, hein, mano Também trabalha com sistemas sustentáveis Sempre bom se proteger da mosquito da dengue, né, velho Vendendo portas verticais E reaproveitamento de água da chuva e água cinzas Que são água da pia, do chuveiro, da máquina de lavar Um dos motivos que eu economizo Não é só porque eu não quero gastar dinheiro E quero morrer abraçado numa pilha de dinheiro Não, na verdade eu não quero isso Eu quero ter os meus drones com inteligência artificial Se eu quiser pegar algumas coisas Pegar alguma coisa lá no porão Ele pega pra mim Se eu não precisar subir a rampa Ou não precisar subir a escada Eu brinco que eu quero ser o homem de ferro ambientalista Que beleza, hein Ele tem um sonho, rapazela Ele tem um sonho, rapazela Não preciso de cama Não preciso de nenhum móvel Eu imagino que uma cama e um colchão de qualidade Seria mais de mil reais Esse meu cantinho eu gastei menos da metade desse valor 300 reais Cama e colchão Essa casa era o normal que eu transformei Foi em torno de 15 anos atrás que eu paguei 5 mil reais Aqui nós temos uma das entradas da casa E já podemos ver que tem espelhos quebrados colados com barro argiloso Barro vermelho nas paredes A luz solar que atravessa o telhado de plástico Ela é refletida pelos espelhos nas prateleiras mais baixas Levando luz pra planta fazer a fotossíntese Esse muquirana gasta o mínimo do mínimo Mesmo ganhando mais de 4 salários mínimos A minha fonte de renda ela não vem de um lugar só Eu busco mais alternativas não só pra ganhar dinheiro Como também investir dinheiro Eu vendo que estruturas verticais Elas são feitas com recipientes que foram descartados Como pneus velhos Garrafas de refrigerante Garrafas pet Até agora eu só vi planta Eu estou esperando ele entrar dentro de casa Eu pensei que era o quintal Mas estou vendo que ele mora no meio das plantas Que isso, cara Assim como eu quebrei as paredes internas da casa Eu também aproveitei e quis quebrar o chão Pra ter mais contato com a terra E esses pneus eles ajudam a segurar a terra pra não ter erosão Eu também não preciso varrer O cara mora na toca do coelho Que isso, cara Economizo com vassoura, economizo tempo Errado não tá Economizo com vassoura, né? Tudo terra mesmo Tá varrer, né? Pesquisas indicam que o brasileiro gasta em média 450 reais com produtos de limpeza ao ano Já Patrício Imagina o calor dentro disso aí, mano E nem gasta Como eu não tenho nenhum eletrodoméstico A única coisa que eu coloco na tomada é o carregador do celular Eu tenho que lavar minhas roupas na máquina de lavar do vizinho Que é o meu pai Quem tem pai tem tudo Nossa, coitado do pai dele, mano A água com sabão da máquina de lavar Ela sai por esse tubo Sendo armazenada aqui juntamente com a água do banho Essa água da máquina eu uso pra descarga e pra limpeza Que é lavar um corredor, lavar o pátio Tomo meu banho normalmente aqui mesmo no inverno O banho gelado acostuma e até é bom pra saúde Eu corto a toalha no meio, na verdade, em quatro partes Porque eu não preciso da toalha inteira Eu economizo água na lavagem da toalha Eu economizo sabão Porque quanto mais volume, mais se gasta a água, mais se gasta sabão Eu corto a toalha em quatro pedaços, velho Meu Deus, velho Caraca, que orgênia esse cara, velho Atualmente eu sou... Como eu nunca pensei nisso, né, velho A taxa de água, que é 15 reais Depois de um banho na caixa d'água Nada melhor do que colocar aquela roupa limpinha Ué, mas cadê o armário? O cara não liga pra nada, né, mano O cara filmando, ele trocou de roupa ali, velho Jesus, que isso A casa não tem parede, né Azar de vocês aí que estão filmando Eu não sei porque eu precisaria de um armário Se eu posso colocar direto na caixa organizadora Em cada caixa organizadora Eu paguei menos de 50 reais Essa caixa tá bem na entrada Porque é a caixa que recebe as roupas que eu recém recolhi do varal Se eu tivesse que comprar um armário Sairia em talvez mais de mil reais 100 reais no armário dele Eu gasto o equivalente a 200 reais de roupa Uma camiseta ou uma calça, algo do tipo Não mais que isso Às vezes quando eu tenho que fazer alguma coisa com o calçado fechado em casa Posso usar um desses tênis como esse aqui, por exemplo Que eu achei no lixo E ele tá sem cadastro Todo mundo querendo ter o seu tênis do lixo ali, né, velho? Não tem nem cordão a parada, velho Um pouquinho menor que o meu pé Então eu tirei a palmilha Aí deu certinho E claro que ele não comprou o cordão, né? Pra que pagar um real no cordão? Elástico Meu Deus Meu Deus O cordão dele é dois elásticos É do nada Meu Deus do céu É preciso ser criativo Existe o contraste de eu trabalhar com tecnologia Mas eu estar vivendo num sistema mais rústico, mais simples E não tem problema Eu gosto desse contraste O mais rústico É precário, né, velho? Ah, essa aqui tem alimentos não perecíveis Algumas coisas que eu não coloquei em garrafas ainda Com relação aos alimentos Eu gosto de comprar em quantidade e estocar Mas de uma maneira que eles durem mais Como um exemplo que eu sempre dou é o arroz Se olhar na validade tem dois anos no pacote Mas se colocar em garrafa PET Que ele fica bem justinho, sem oxigênio Ele pode durar até uma década Na medida que a gente comprar O ideal é já estocar, já guardar em um recipiente mais resistente Caso a pessoa não for consumir imediatamente Como é o meu caso É... Vamos indo, né? Aqui é onde eu cozinho o meu alimento Na verdade, era um... Por enquanto, a gente ainda não teve a prova de fogo Que é... Ele usa papel higiênico ou não? Vamos ver Será que ele vai falar, velho? Uma churrasqueira que eu adaptei para fazer um fogão à lenha E essas lenhas eu reutilizo de recortes das hortas verticais que sobram do cliente Assim eu não preciso gastar nem com lenha Dessa maneira, Patrício também não precisa comprar gás E economiza 240 reais no botijão por ano Na minha folga eu faço o sopão Que é basicamente o feijão que eu deixo de molho um dia antes E depois do feijão eu coloco o arroz Aí tem massa Para acompanhar a sopa eu gosto de um pão Mais precisamente o pão velho, que é a metade do preço Beleza Eu costumo ir para casa do meu pai Trocar hortaliças, plantas Assim a gente se complementa na questão de plantas E aí gente E aí Meu nome é Rodrigo, eu sou irmão do Patrício Ele vem cada dia sendo mais muquirana Uma coisa é a pessoa economizar Outra coisa é a pessoa perder a sua qualidade de vida Aparentemente sem propósito Eu acho que a qualidade de vida é relativa para cada um Tem pessoas que não conseguem ficar sem geladeira, por exemplo E tá tudo bem A casa dele era uma casa bonita Era uma casa normal Ele tinha computador, eletrodomésticos, tudo Hoje ele não tem uma geladeira Ele não consegue beber uma água gelada Ele não tem uma cama Hoje ele não tem nada Uma barraca, uma estrutura de madeira Em cima de um buraco Hoje ele tem uma planta e um sonho Mudável para ninguém Digamos que tu venha a ter uma namorada Dentro de uma barraca que conforto tu vai ter para namorar Essa é uma pergunta boa Pelo menos agora tem colchão, né? Coitado Super confortável de dormir na barraca Até porque embaixo dela tem um colchão Eu ganhei esse colchão do meu pai Ele ganhou, né? Claro que ele não comprou Todos criticam o jeitão de Patrício Mas ele quer mudar a visão da sua família com uma proposta simples Amanhã eu quero convidar todos vocês para almoçar lá em casa Que eu quero fazer uma refeição Mas não é com grãos velhos Vai ser um dia especial com grãos novos Para o Rodrigo que eu quero fazer o desafio Fora a refeição Tem outro desafio? Mas ele não tem o dom da cozinha Eu quero te propor o desafio de tu posar hoje lá então em casa Para te ver que não é tão desconfortável Aceita esse desafio? Não Aceita esse desafio? Não Aceita, né? Eu acho que uma barraca no campo era mais confortável Eu quando era guri eu trabalhava nos matos E dormia debaixo de uma lona preta, não de uma barraca Contava essa história para o Patrício quando era pequeno Só pode, né? Contava para mim? Me inspirei, sabe? Eu acho que ele puxou um pouco por mim Família simplesinha, da hora, né? E aí, Patrício? E aí, meu jovem? Vamos lá, né? Tá ajeitando a barraca aqui, ó Para caber nós dois Tem que tirar as caixas organizadoras Esse irmão dele é um santo, né? Aceitar esse desafio aí, mano Pelo amor de Deus, cara Rodrigo para dormir na minha casa Porque ele é uma pessoa muito crítica E eu quero que ele me faça mais críticas com relação a isso Mas, por outro lado, também perceba que existem qualidades Existem vantagens de poder ter uma vida mais simples Aqui, cara, eu acho que já tá bom, hein? O problema é esse telhado, né? Tu não fica exposto aos raios do sol? Ao sol estaria mais exposto se estivesse na rua Porque o telhado tem uma camada de tinta branca Que repele, reflete um pouco a luz Já o calor eu tenho que concordar contigo A gente chegou a tirar a colheira da casa O lado bom é que o ar quente O excesso dele realmente vazou pela parte mais alta Mas tem um lado ruim Porque quando vem chuva As gotas de chuva podem molhar até aqui, inclusive Então, espero que hoje não chova Senão tu vai amanhecer com os pés molhados Pelo Benedito É quente Caraca, mano Choveu um pouquinho, mano É a piscina, velho, que vira a casa dele Aham Entra muita luz Aham Aham E chove Ou seja, tu vem dizer Tu não tem telhado Tá na rua Tá assim tanto É um morador de rua que tem Por acaso Por acaso ali tem uma laje em cima, né? Por acaso Boca de terra Boca de terra Cama não é o lugar pra ter terra Não tem chulé não Beleza Falta dormir de pontinha ali, né? Olha o cobertor do cidadão de oncinha, velho E o doidão aqui dormiu no relento, né? Nem coberta ele tem, pelo amor de Deus E aí meu jovem, como foi a noite? Em casa teria sido mais confortável O colchão é tão duro assim? É duro Com terra? Mesmo com cobertor Parecia que tinha terra na barraca Com terra? Da terra Tá por tudo O que tu faz com tua corda? Eu geralmente ligo a TV Ah, eu não tenho TV Percebi Voltamos à idade da pedra Opa, chegamos pro almoço E aí minha gente? Agora vai, mano Agora ele vai conquistar todo mundo da família Ah, que bacana Trouxeram pratinho O meu irmão trouxe prato pra mim Meu irmão e meu pai Porque o Patricio come nas panelas, né? Não tem pratos É hora da família almoçar E descobrir como foi a experiência do irmão do Patricio Na casa muquirana Como é que tu passou a noite aqui na casa do Patricio? Passou bem? Eu já acampei em acampamentos melhores Mas e a sobrevivência? Sobrevivência é sobreviver com o salário da classe trabalhadora Isso que ele faz não é sobrevivência Não tem colher não? A mão tá limpinha Eu não posso avançar o pote Se não pega umidade dentro do pote Tá bom É, eu acho que por mais que a pessoa não tenha muito jeito na cozinha Na cozinha Na causa dele Se tu tem meios Melhor um pouquinho Estão preparados pro almoço? Sim Tô ansioso? Tô ansioso Tô com fome Já fui chamado de pão duro É uma escolha minha E tenho direito de ser muquirana Espero que não seja forte Ah, nem fiz seguro de vida, cara Uma arma tá garantida Olha a boia chegando Que cheirinho bom, ó Podem se servir Meu Deus E eu fico com essa colher pra almoçar direto na panela Fiquem à vontade Meu Deus Almoçar direto na panela Ih Cara, é louco, né? Só deixa um pouco pra mim, tá? Eu vou deixar bastante Eu vou deixar bastante O bagulho tá pura água, velho É suco que ele fez, velho Ai, dá eles nesse momento de dificuldade Eu não achei bom o almoço Eu achei que tava cru E tava sem tempero também Parece que não colocou nenhum tempero Ah, mas tu gostou tanto, velho Quer o meu prato? A gente troca Não, mas é feio a gente tirar as coisas dos outros, né? É melhor a gente se reunir na casa do meu pai pra almoçar Meu Deus do céu O feijão é rico em ferro Muito saudável Dá uma reitadeira Que feijão isso, cara? Caraca Eu vou continuar sendo muquirana Independente do que os outros achem Ou do quanto me critiquem Porque eu estou consciente do que estou fazendo E para que eu estou fazendo Gosto muito do jeito que eu vivo Porque com essas ferramentas Com essas estratégias de vida Eu consigo economizar tempo, energia e dinheiro Nosso homem das cavernas Ainda não domina muito bem o fogo Mas, mesmo assim, Patrício prefere continuar vivendo na Idade das Pedras.